Fala galera, Thiago Sardinara, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje a saga continua, nossas aberturas de pacotinho de figurinha aqui. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito o nosso canal crescer cada vez mais e mais. Atingindo mil inscritos no canal, vou sortear essa figurinha maravilhosa aqui, ó, do Neymar. Tá galera? Se inscreve bastante, pegue em vários celulares, se inscrevam, pra gente atingir mil inscritos o quanto antes. Tá bom galera? Só lembrando que nosso canal tá crescendo muito, e a previsão agora, até o comecinho do próximo mês, nós atingimos mil inscritos, hein? Então se inscreve lá. E vamos continuar nosso alvo aqui, maravilhoso. Como é que tá? Sai que falta muito? Vamos ver o que vai sair hoje aqui, galera. Sai que vai sair figurinhas lindárias pra eu sortear pra vocês? Vamos abrir ao vivo aqui. Primeiro, só lembrando que o pacotinho está meio entreaberto aqui, pra facilitar a gravação, galera. E aí, vamos pro primeiro aqui. Será que vai dar bom? Vamos lá, galera. Opa. Meu pacote, vamos lá. O que que saiu aqui? Alaba Saudita. Abidola Otayef. Beleza. O próximo é o Jasper Silicensen, da Holanda. Próxima figura, galera. Vamos lá. É o da França. É o Coman. De Senegal, Abdujarou. Beleza. E por último, do Irã, Hassaf. É, não foi dessa vez que veio nem dourada, e nem figurinhas especiais. Vamos pro próximo. Será que vai ser dessa vez? Só lembrando, galera, cada pacotinho tá custando R$4,00 e tá difícil de encontrar aqui, região de São Paulo, região aqui, ó. Muitos relatos que estão pedindo, o pessoal comprando pelo site aí, entrega de álcool de figurinha, mais a figurinha só em outubro. Então, tava valendo ouro, galera. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Coreia do Sul, Yong Lee. Beleza. Se não, nós não tínhamos. Próxima figurinha aqui, galera. do Canadá, Stefan Vitória. Essa é repetida. A figura aqui é o Tyler Adams, Estados Unidos. Vamos ver aqui a quarta figurinha do segundo pacote de hoje. João Montinho, Portugal. E a dourada, galera. Saiu a dourada. Olha que figurinha sensacional. O time da Itália de 1938, galera. Figurinha show de bola. Eu não me lembro se nós já temos essa figurinha aqui. Mas, enfim. Até agora, nada, hein. Vamos pro próximo agora. Se inscreve no canal. Deixa o like. Nos ajuda muito a crescer. Mil inscritos no canal, galera. Vai concorrer a essa figurinha aqui, ó. O sorteio dos mil inscritos, tá? Atingindo mil inscritos, você concorre sem custo nenhum. Só lembrando que isso aqui na internet, eu tô vendendo a mais de mil reais. Tá? Aqui no canal Tiago Sardelli, não. Aqui você concorre sem gastar nada. É só vá se inscrever. Se inscreve, deixa um like pra gente aí. E você vai participar desse sorteio. Vamos pro próximo. Vamos ver daqui. Tá difícil as figurinhas aqui, viu? No começo, saiu aquelas figurinhas essas lendárias. Até agora não sai mais não. Tá difícil. Vamos lá. Do Diganan. Mensah. Jonathan Mensah. Nossa figura goleiraça do Brasil. Inclusive aqui de Osasco, aqui da região. Ederson. Deixa eu focar, galera. Aqui. Olheiraça. Aqui de perto, aqui da minha região, aqui. Posso ver a terceira figurinha do quarto pacote. Do terceiro pacote. Desculpa. Hernan Carlindes. Equador. Primeira figurinha do Equador, hein? Um milagre aconteceu. Equador é aquela página que eu não tinha nenhuma até agora. Catar. Catar. Hassan Aydos. Catar. Quinta e última figura. Não foi dessa vez também. Eduardo Mendy. Senegal. Essa aqui também é repetida, tá, galera? Pessoal que tiver precisando de figurinhas repetidas aí. Deixa nos comentários. Ah, eu quero trocar figurinha tal por tal. Consegue me mandar? Consigo. Manda seu e-mail. Vamos conversar. Depois eu passo o meu WhatsApp e eu te mando figurinha pra qualquer lugar do Brasil. A gente troca. Fechou, galera? Sem custo nenhum. Agora, vamos lá. Quatro e último pacote de hoje. Vamos ver, hein? Acho que tem uma dourada no final aqui. Vamos dar uma olhada aqui, galera. One Minutes. Beleza. Vamos lá. Estados Unidos. É o Anthony Robinson. Beleza. Faço uma figura. Vamos dar uma olhada. É o time de Gana. Show de bola. As figurinhas de time aqui estão difíceis de encontrar, viu, galera? Não é sempre que sai, não. Então, Espanha, esse dourado, hein? Não, não é, não. É o Roberto Sanches. Goleiro da Espanha. Goleiro reserva da Espanha. Prova próxima. Mais uma do Equador, olha lá. Valência. Ener Valência. Agora, nessa parte do Equador, já temos duas figuras. Continuando, galera. Equador, segunda figura aqui. Fala difícil de encontrar. Esse aqui é o Ener Valência. Beleza. Nossa figurinha. Time completo da Suíça, galera. É isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. Vai ajudar muito, muito, muito a crescer o nosso canal, galera. Finalizando o nosso dia de hoje. Foram quatro pacotes. O que será que saiu hoje? Vamos dar uma olhada. O Taif, Maravilha Saudita. Se licença, da Holanda. Comando. França. Jalou. Senegal. Hassaf, no Irã. Yongli. Coreia do Sul. Estefano Vitória, do Canadá. Tele Adams, dos Estados Unidos. João Montinho, do Portugal. A seleção legendária da Itália, dourada. A seleção legendária da Itália, do Brasil. A seleção legendária da Itália, do Brasil. Ederson, do Brasil. Hernán Galíndez, do Equador. Do Qatar. O Hassan Al-Aidós. Eduard Mendy, do Senegal. Antônio Robson, dos Estados Unidos. O time completo de Gana. Roberto Sanches, da Espanha. Enervalência, do Equador. E o time completo da Suíça, galera. É isso aí. Antes de mais nada, mais uma vez eu peço. Se inscreve muito no canal. Deixa muito like, que nos ajuda muito. Se inscrevendo no canal, galera, você vai concorrer a essa figurinha aqui do Neymar. Mais uma vez. Quando chegar a mil seguidores, vou sortear essa figurinha totalmente grátis, galera. Só lembrando, como já falei. A internet está me dando valores absurdos, tá? Tanto essa, quanto a gold, a prata, a bronze. Só que aqui você tem a chance de ganhar sem custo nenhum, viu, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.